Música De volta ao Teotransamérica, evento 15 anos de tacadas inesquecíveis e eu vou dar uma tacada agora. Do meu lado Celso Teixeira, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Aí estamos aqui comemorando esses 15 anos de comandatuba, né? E a gente tem uma história de parceria com o Transamérica, nesses 15 anos aí, sempre fazendo muitos eventos de golfe lá. É um campo... Vamos fazer um resumão de 15 anos. Eu quero que você fale o seguinte, quando nasceu, isso há 15 anos atrás, você estava ali? Estava. Na época eu era, inclusive, eu fui o primeiro diretor de campo de comandatuba, lá do campo de golfe, na implantação, quando ele ainda estava na construção. E fizemos a inauguração e depois vários eventos. E depois que eu voltei para São Paulo, continuamos nessa parceria aí já a gente com a agência de viagem, com a Golfe Travel. Me fala uma coisa, quando você imaginou isso... Bom, eu quero... Eu vou... Para entender é o seguinte, o que é golfe no país chamado Brasil? Porque a gente fala para milhões de pessoas e web, TV web, abre um mundo para tudo isso. Quando a gente desbrava, e isso há 15 anos atrás, hoje, eu sei que sempre lutando para abrir esse espaço chamado golfe, como é que você vê isso lá atrás e hoje? Faz um parâmetro disso. Bem, o golfe, ele vem se desenvolvendo no Brasil, não como a gente gostaria. A gente gostaria que fosse sempre muito mais rápido. Existem outros países muito mais desenvolvidos no golfe, mas agora, inclusive, nós temos a Olimpíada, onde o golfe vai ser, pela primeira vez, um esporte jogado nas Olimpíadas. Já aconteceu isso, mas há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, mas agora voltou o golfe às Olimpíadas e pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, que construiu o seu campo olímpico. E isso, para nós, vai ser um evento muito particular, muito bom e acredito, tenho certeza, que vai impulsionar. Mas o golfe no Brasil, ele tem seu tamanho. O Brasil tem mais de 120 campos de golfe, espalhados pelo Brasil todo, né? São Paulo lidera, tem pouco menos da metade dessa quantidade. E temos aí, da ordem de 15 a 20 mil golfistas, e que fazem boas competições aqui no Brasil. Temos várias pessoas despontando, tanto no circuito profissional, como no circuito amador. Enfim, a gente sempre procura fazer com que a coisa ande, eu acho que está andando. Vamos falar diretamente agora, um evento que vai acontecer agora. Eu queria que você falasse dele, para a gente tocar em frente e encerrar essa entrevista, mas eu queria que você falasse principalmente desse evento que está acontecendo agora. Perfeito. É, nós vamos realizar do dia 28 ao dia 5 de julho, né? De 28 de junho a 5 de julho, um evento muito bacana, que a gente já está fazendo pela terceira vez em Comandatuba, que é a Semana de Golfe em Comandatuba, né? Num paraíso, a gente conhece aquele paraíso que é Comandatuba. Então, é uma condição muito especial para a golfista, para os filhos dos golfistas, para a sua família, né? Para levar, nós levamos dois excelentes profissionais de golfe, que vão ficar à disposição daqueles que querem uma clínica. O Jaime Gonzales é um deles, e o Ricardo Melo, da ESPN, também é outro deles. Então, vai ser um evento muito bacana, eles vão ficar à disposição de todos que querem ou melhorar o seu jogo, ou então aqueles que querem começar a jogar tudo, dar iniciativa, quem tem seus filhos, vão levar, vão tomar aula, vão jogar, vão fazer um torneio. Enfim, um evento bem relax e muito bacana aí, que as duas vezes que fizemos lá foi um sucesso muito grande. E esse terceiro aqui já estamos, já temos muitas pessoas já confirmadas para a participação e vai ser também um sucesso aí. E depois temos ainda esse ano o Open de Comandatuba, né? Pela quinta vez, é o quinto Open de Comandatuba, que vai acontecer em setembro, na primeira semana de setembro. Bom, eu espero, eu já estive em um desses eventos, achei perfeito, organização ímpar. Eu lembro da clínica, eu lembro muito bem como é que era tudo certinho, horário, a clínica está aqui, muito bem feito, muito bem feito mesmo. Celso, obrigado, parabéns. A Golf Travel, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, estamos aí, enfrentando todas as dificuldades que o país enfrenta, mas como todo empresário, a gente está, estamos firmes aí na nossa luta. Ele como um grande empresário, Golf Travel, organizando aqui, ó, mais uma vez, 15 anos, parabéns, obrigado e espero te ver lá em Comandatuba. Ok, muito obrigado e você está convidado a participar lá. Tá aí, daqui a pouco a gente volta, Celso, obrigado e aproveite a festa. Daqui a pouco a gente volta. Volta. Volta.